Bom dia! Hoje é dia de ensaio gestante O marido está super animado, né, Mãe? Adora tirar fotos, está super animado A gente ia fazer no horto, mas aí o parque fechou, né? Por conta do mosquito lá, da febre amarela Então nós vamos lá para o condomínio da minha salvagra, lá em Vargem Grande Chegamos, agora eu vou começar a me maquiar E tem um monte de roupa aqui para colocar Quando der eu vou postando aqui para todo mundo Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Música 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 Música